O que é a importância que os jornais tinham na altura e que os diretores dos jornais tinham na altura não é seguramente comparável com o que se passa hoje em dia. Aliás, é muito curioso porque o jornalismo enquanto profissão tem tido ao longo da história momentos em que está a subir e momentos em que está a descer. Eu, quando acabei o curso de economia e disse à minha mãe que está aqui, que ia para jornalismo, a minha mãe desmaiou praticamente. E ao longo da vida foi-me dizendo sempre... Porque pensou que era a tal vala. Exatamente, na vala. Lá vai ele cair na vala. E eu caí realmente na vala porque eu comecei no jornal de notícias do Porto e eles não sabiam como lidar com um tipo que tinha um curso de economia. E então o puseram na secção dos crimes. E porquê? Porque acharam... Eu aprendi uma série de termos que eram os amigos do alheio, os larápios, enfim. E fazia, cobria o dia da guarda fiscal, onde apareciam pessoas a fazer discursos e, portanto, aquilo não tinha nada a ver com a economia, mas, enfim, era o que existia na altura. E depois a minha mãe ao longo da vida foi insistindo comigo, meu filho, tu agora podias ir para um emprego sério. Por exemplo, para um banco. E eu agora digo, mãe, talvez, não tenha sido mal, eu não teria ido para o banco, apesar de tudo o jornalismo. Exato. E chegámos até aqui. Mas o jornalismo teve uma fase, enfim, desde que eu entrei na profissão, nos anos 80, em que o jornalismo era uma profissão quase marginal, em que se fazia muita carreira, a chamada tarimba, etc. Começava por se fazer a necrologia, enfim, essas coisas. E depois, com, enfim, terá sido no final dos anos 90, por aí, em que começam a aparecer um conjunto de projetos. Sim, antes. Antes isto. Começam a aparecer os projetos. É o princípio dos anos 90, talvez. É o princípio dos anos 90, aparece a TSF, aparece o Independente, depois é liberalizada as televisões à iniciativa privada. E aí os jornalistas não só passaram a ter muito mais exposição, muito mais poder, muito mais influência na sociedade, como, o que não é despiciente, passaram a ganhar bastante melhor. Nesta fase estamos outra vez a cair. A curva descendente. Há vários anos que o jornalismo deixou de ser uma profissão razoavelmente respeitada, razoavelmente pouco interessante em matéria financeira, digamos assim. e, portanto, estamos outra vez na fase descendente e tem sido esta a vida do jornalismo nas últimas décadas em Portugal.